Danilo Barcelos tem a primeira cobrança para a equipe do Ceará. O goleiro bem ali na risca do gol Guenam. Para a bola, Danilo Barcelos bateu, defendeu Guenam. Que pênalti mal cobrado. Parece que vai mandar repetir a cobrança. Vai repetir a cobrança. Vai repetir. O goleiro saiu. Faz esse gol. Pênalti para o Bobô fazendo a cobrança. Danilo Barcelos bateu. Gol do Alvinegro, Danilo Barcelos. Estou sentindo que o Guenam vai defender. Que seja com o supongo nas cobranças do pênalti. Juba correu, bateu. E deu o Guenam. O goleiro Malvinegro defendeu. Estou sentindo isso. E o Guenam pegou o pênalti do Juba. Faz um. Pode deixar a vantagem conosco. Jean Carlos. Autorizado. Bateu. Gol. Gol. É o Guenam. O mais famoso do Nordeste Brasileiro. Jean Carlos bateu com categoria. Essa goleiro nenhum pegava. Wagner Love vai para fazer a cobrança. Tem categoria. Parou. Tentou tirar do canto. Gol do esporte. Wagner Love bateu com a categoria. Estrema isso. É pênalti para o Bobô. Guilherme Castillo autorizado. Bateu. Na trave. Tirou do goleiro, mas tirou demais. Bateu na trave. Defende Richard. Defende Richard. Sabino. Comparadinha. Olhou. Bateu. Gol do esporte. Gol do esporte. Sabino. Categoria do Sabino. Tudo igual. 2 a 2. Lubamon. Quarto pênalti do Ceará que tem dois convertidos. Lubamon correu para ele. Gol. Gol. Gol do Ceará. Lubamon. Lubamon. Acerta o cantinho esquerdo do goleiro e faz a torcida alvinegra vibrar. É o terceiro pênalti convertido pelo Bobô. Estou sentindo que foi para dentro e o Richard defende. Gabriel Santos. Gabriel vai bater. Bateu. Defendeu Richard. Defendeu Richard. Defendeu Richard. Espetacular Richard. Deixa comigo. Defende. Eu deixei com você Richard. E você defendeu Richard. Gabriel Santos perde. A vantagem do Bobô. Quatro. Três a dois pela equipe do Ceará. É só fazer o Ceará. Se fizer esse. Vai para fazer a cobrança. Eric. Para o Bobô. Autorizado. Vai bater. Eric. Gol. É do Ceará. Pode trocar o hino. Pode comemorar a torcida alvinegra. Pode comemorar a torcida do Bobô. O Ceará é tricampeão da Copa do Nordeste. E foi nos pênaltis. E foi no sofrimento. E foi na emoção das cobranças dos tiros livres da marca penal. É assim. Tudo é difícil. Mas no final a torcida alvinegra comemora. É tri. O Nordeste é do Bobô. O Nordeste é nosso. Passou. Eric bateu por último. Explode a torcida alvinegra. Ceará tricampeão do Nordeste. Dois a dois com agregado. E nos pênaltis do Ceará. Faz quatro a dois em cima do esporte. Na ilha do retiro.